Então, o projeto 32-2017, que é de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. E quem vai falar agora em primeira mão é a presidente do Sinticep, Sindicato dos Servidores Públicos de Ipatinga, Marcioni. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, e aí? O que esse projeto foi tirar de pauta, como o presidente falou no início da nossa reportagem? O que realmente esse projeto traz de benefício ou não, ele sendo retirado de pauta? E se ele estivesse em pauta e fosse aprovado? Hoje, nós servidores públicos no município de Ipatinga, recebemos a insalubridade, adicional de insalubridade, sobre o salário mínimo. Então, essa vinculação desse índice ao salário mínimo, isso foi considerado pelo Supremo como inconstitucional. A Constituição Federal fala que nada será vinculado ao mínimo. Mas, desde 2007, existe uma ação na Justiça, onde os trabalhadores pedem o reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade sob o vencimento do cargo efetivo. Em 2015, a então prefeita Cecília Ferramenta encaminhou o mesmo projeto, do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, mudança é só o nome, de quem assinava, que naquela época era a prefeita Cecília Ferramenta, pedindo que fosse colocado o índice de insalubridade sobre o menor vencimento da tabela hoje de pagamento. Só que o menor vencimento da tabela de pagamento é menor que o salário mínimo. Então, a prefeitura aplica um abono para que o servidor que recebe o menor salário não receba salário inferior ao mínimo, porque existe um decreto no município que diz que nenhum trabalhador receberá menor que o mínimo, assim como a Constituição Federal prega também, que reza que nenhum trabalhador receberá no país salário inferior ao mínimo. Então, nós, na quarta-feira, tomamos conhecimento do projeto que seria colocado para apreciação da comissão de legislação e que essa comissão teria até o dia 24 para estar dando o parecer. Ontem, eu fui surpreendida com a informação de que seria apreciado o projeto às 14 horas e que ele seria colocado em votação já na terça. Então, nós não teríamos muito prazo para discutir, uma vez que amanhã está marcada a reunião com o Executivo, onde nós poderíamos estar conversando sobre esse projeto e tentar fazer uma proposta que venha a valorizar o trabalhador que hoje está em áreas insalubres e promover uma justiça com esse trabalhador. Nós já não estamos satisfeitos com o valor incidindo sobre o salário mínimo. Se o projeto fosse colocado em votação e fosse aprovado, esse índice ainda seria menor e pior do que hoje está. Então, nós pedimos aos vereadores, viemos aqui fazer uma conversa com eles e houve um entendimento de que nós precisamos discutir com o Executivo uma proposta que venha a valorizar esse trabalhador. Nós não podemos simplesmente dizer que, em função de uma crise, eu vou prejudicar o trabalhador que hoje já está tão penalizado. Nós já estamos aí com férias vencidas. A partir do mês de maio, esses trabalhadores estarão com quatro férias vencidas sem receber. Nós estamos com trabalhadores que, se desligaram da Prefeitura, há um ano aposentados não receberam ainda o acerto dessa aposentadoria. Nós, por omissão do município, perdemos a complementação de aposentadoria, porque não foi criado um regime próprio de previdência no município. Então, o trabalhador já está prejudicado nesse momento. Isso aí em gestões passadas. E a questão da insalubridade também é em função da inércia do município em regulamentar os direitos dos trabalhadores. Então, no município, ao longo do tempo, vem se praticando pagamentos que não estão previstos em lei. Então, nesse sentido de omissão, assim como foi no regime próprio de previdência social, assim também foi com a questão da insalubridade. Não está previsto em nenhuma das legislações do município a forma de pagamento das nossas insalubridades. Agora, parece que o presidente da Câmara, o próprio Nadiello, disse que isso não foi uma coisa arbitrária. Tinha sido conversas, pelo menos é o que está gravado aqui, que ele dizendo bem claro, sendo aplaudido pelos servidores que estavam presentes, que isso já havia sido conversado com o sindicato, com o executivo e com a Câmara. Apesar de que tirou de pauta, mas não foi uma coisa arbitrária a trazer para hoje. O que você tem a dizer nas palavras dele? O que hoje o presidente coloca é que quando o sindicato veio pedindo para que não houvesse essa aceleração no processo, a gente não estava dizendo que os vereadores estão acelerando, nós estamos dizendo que a forma como o executivo colocou num projeto que fosse dado urgência à matéria, e colocando essa votação assim tão rápido, isso nos impedia de fazer essa negociação. Nós entendemos que o executivo está com pressa, sim, de resolver o problema, mas se ao longo de vários anos não parou-se para discutir, que agora nós temos que sentar e discutir. O presidente tem toda a razão porque ele tem dado toda a liberdade para os trabalhadores, ele tem sido um parceiro, sim, e ficou uma situação de que, como se fossem os vereadores que estivessem apressando. Não, a pressa não é por parte do legislativo, a pressa é por parte do executivo. Nós queremos que o executivo pare um pouco para escutar o sindicato, para que a gente possa negociar, e negociar no sentido de valorizar o trabalhador. Então, a nossa primeira reunião com essa administração para tratar das nossas pautas de reivindicações será amanhã, porque todas as outras conversas que foram realizadas realizadas com o primeiro secretário de administração Régis, agora com a secretária Bruna, com a secretária de Saúde, com o secretário de Fazenda, quase todos, os que estão realmente lidando com a folha de pagamento, foi no sentido de dizer que nós precisamos sentar e conversar todos juntos. E sempre o executivo dizendo que estava chegando agora, que estava começando a ter as informações. E nessa reunião de amanhã, nós esperamos que o agente político, que é o prefeito, que no final das contas tudo passa pela assinatura dele, que ele sente também com nós e venha discutir essa pauta de reivindicação dos trabalhadores. Nós afirmamos ainda que todo esse processo vai causar um problema para toda a sociedade patinga, porque todas as ações na justiça, se incidirem em multa, quem vai pagar é o povo, não é nenhum prefeito, não é nenhum secretário. Então, que eles possam sentar com nós, tentar resolver esses passivos, tentar criar legislação, elaborar um projeto de lei para impedir que o trabalhador chegue na situação na qual nós chegamos agora. Bom, eu acho que a gente pode formatar o resumo assim. Esse projeto de lei 32 de 2017 foi retirado de pauta, tendo em vista que o sindicato quer conversar melhor com o executivo para olhar melhor a causa do trabalhador. É esse o resumo, não é isso? Sim, resumiu perfeitamente. Então, está bom. A gente vai continuar falando em outras oportunidades com a presidente do Sindicep, mas, neste momento, a gente vai encerrar e vamos ver se a gente conversa com alguém do executivo para falar sobre esse tema e também com o presidente Nadiello. Está bom? Sim. Muito obrigado. Bom, deixe aí o seu like, sua inscrição é youtube.com.br TV do Povo. Seu comentário é muito importante, porque eu vou responder. Eu tenho certeza que a Marcioni, em nome do sindicato, vai responder. E a todos que estão aí assistindo nas redes sociais, eu peço a sua inscrição, o seu comentário e compartilhar nas redes sociais. Está bom, pessoal? A TV do Povo, a gente se encontra aqui.